Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo recebe o Fortaleza hoje, pelo Campeonato Brasileiro, em jogo que coloca em lados opostos Canu e Marcelo Benevenuto. Zagueiros que construíram uma parceria dentro e fora de campo nos tempos de Alvinegro, mas seguiram caminhos diferentes após o rebaixamento de 2020. O Glorioso, com 8 pontos, visa encostar no G4, enquanto o Leão, com apenas um, é o Lanterna e tenta fazer a fase começar a mudar na competição. Voltando ao campo, o confronto entre Botafogo e Fortaleza terá um ingrediente a mais. Companheiros de longa data, será a primeira vez que Canu, zagueiro do Alvinegro e Marcelo Benevenuto, hoje no Fortaleza, se enfrentam. Crias do Glorioso, os dois foram parceiros na base, e formaram a dupla na campanha do título do Brasileiro Sub-20, em 2016, sob comando de Eduardo Barroca. Um pouco mais velho, Benevenuto foi promovido ao elenco profissional ainda naquela temporada, enquanto Canu passeou entre o Sub-20, Sub-23 e o grupo principal, até passar a ter mais chances no time de cima, em 2020. Ao reeditar a união no profissional, ainda no início daquele ano, Canu ressaltou a amizade com Benevenuto, lembrando que a parceria não se limitava às quatro linhas. A gente viveu o momento mais importante da base, juntos conquista do Brasileiro Sub-20. Eu tenho de falar desse cara. Eu amo estar com ele dentro de campo, e amo estar com ele fora de campo. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.